Nos campos largos da pampa, onde o horizonte se ajoelha, as terras são mais parelhas e o firmamento se acampa. Nasceu a marca que encampa, um novo tempo ao cavalo, para querem se assaldá-lo, simbolizando essa estampa. Visitar a Estância Paineiras em Uruguaiana é sempre uma imersão na história da raça crioula. Nessas cocheiras que ficam atrás de mim, era onde vivia lá em Vernado Horneiro. Do lado da leitaria, onde tiravam leite das vacas que o caseiro trazia para encerrar para tirar leite, ficava o horneiro. Por quê? Porque era uma cocheira do lado do dormitório dos empregados. Seu Wilson, que na época já era caseiro, lembra como se fosse hoje. Tudo igual. A parede de pedra, o coxo de madeira, as janelas lá no alto. A diferença é que não havia divisória. Todo o espaço era só para o horneiro. Seu Flávio vinha de vez em quando aqui, dá uma olhada para... Seu Flávio vinha todos os dias. Até porque seu Flávio, praticamente, ele morava aqui. Todos os dias ele estava aqui. E ele vinha todos os dias ver o cavalo? Todos os dias. Inclusive, até de noite ele vinha. À vez de cinco, o cavalo estava meio desinquedo e ele se vinha. Antes de deitar, ele lá, ele vinha aqui. Lá em Vernado Horneiro, um chileno puro que revolucionou o Brasil. Até hoje, o mais importante garanhão da raça crioula no país, com o maior número de pontos no registro de mérito. Aí teve muitos anos o horneiro produzindo e trabalhando na BT. E o desafio dele, na época que ele faleceu, era trazer outros cavalos para abrir sangue e usar nesse legado todo que o horneiro estava deixando. Um cavalo muito mimoso, até que o dono dele era uma relíquia, aquele cavalo. Uma relíquia, uma relíquia. Deus o livre que você está batendo no cavalo dele. Um cavalo muito manso, temperamento muito tranquilo. Não era um cavalo de estar fazendo argazalha, pulando, saltando, não. Era um cavalo muito tranquilo. E entre tantas recordações, olha quem aparece. Como é que vai a nossa instância? Não, é minha, é nossa. Sempre que eu saio, eu digo, cuida da instância. É da instância. É dele? É verdade. No começo da instância eu estive trabalhando de campo, era campeiro. Depois eu fiquei trabalhando nas casas. E aí depois, por último, eu fiquei de caseira que já vai uns 40 e tantos anos. De toda a minha confiança e a fora de série, de tão bom que ele é, demais de bom. Cuida de tudo, tudo. E lá se vão 45 anos de trabalho na instância. Mais que uma relação de confiança, de amizade também. Até fiz uma promessa para mim mesmo. Enquanto ela existir, eu estarei aqui. E aí 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 E aí